Olá pessoal, aqui é o Josuano da J.Constituições, quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de sempre estar mostrando o meu trabalho. O vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês aí, esse vigamento que eu estou fazendo aí, com reforço de uma laje, como vocês estão vendo aí. Se vocês me acompanhar, vocês vão ver aí, eu mostrando aí no começo, essa laje tem um selamento pessoal. Aí, pra gente fazer, pra reforçar ela, eu estou fazendo essa viga, tem um pilar, tem um pilar também lá no canto, tem um pilar. Aí agora pessoal, eu vou fazer o que? Eu vou fazer o fundo de viga de baixo, né, que é pra gente fazer a caixaria. Aí eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como é que eu faço o fundo de viga pra ficar nivelado, né. Vou mostrar pra vocês agora. A gente primeiro, a gente bate no vigo aqui, ó. Pega a altura lá, né, a gente bate no nivuzinho aqui. E transfere pra cá. Esse ponto aqui, ó. E daqui a gente pode colocar a medeira aqui, o metro. A gente bate no prédiozinho lá em cima e fica a linha. Eu vou fazer ela pra vocês verem. E aí 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 Aí essa linha aqui já é o nível que vai pegar os bordos de baixo, o fundo de viga. Aí primeiro a gente corta, a gente vê a altura aqui para não cortar a distalma, os escoramentos, vai escorar ela. Primeiro a gente corta, aí depois a gente coloca o fundo de viga. Bota a latinha. Essa parte aqui, essa tomada aqui já é o fundo de viga já, já fica debaixo da viga, né? Aí assim que a linha, como é que o sujeito está alinhado, a linha, a gente vem cortando, aí coloca logo a tapa, esse fundo de viga embaixo, depois amarrar ela, depois vem o percurso colocando no escoramento de baixo. E aí 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 Isso aí né, que acompanha só a linha né, vai ficar uma cruz da linha. Coloca aqui mais trão, aí vem, ver com as estrelas aí né. Então, aqui vamos para o aplicativo de alaio. Aqui vamos para o aplicativo de alaio. E aí vamos para o aplicativo de alaio. Então, vamos para o aplicativo de alaio. Olha aqui ó, colar o aralio. e bate o prego assim lá na cabeça que ela não cair, para não soltar e a gente vai acompanhando a linha, a linha cortando, aqui é só mostrar a vocês né, como é que vai ficar depois aqui essa parte aqui, vou emendar ela também pessoal, essa parte tá lá, essa rapazinha é isso aí pessoal, mais uma dica aí da J.Condições, peço a vocês aí que gostou aí pessoal, se inscreve no canal aí, dê aquele likezinho para faltar no seu canal, e Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, o que Deus quiser